O candidato do PSB, João Azevedo, pela manhã grava guia eleitoral. À tarde, realiza campanha por Mangabeira. José Maranhão, do MDB, pela manhã concede entrevista para a rádio na cidade de Campina Grande. À tarde, grava para o guia eleitoral. À noite, realiza comício em Cacimba de Dentro. Lucélio Cartacho, do PV, pela manhã, se reúne com a equipe de campanha. À tarde, grava guia eleitoral e se reúne com o Sindus Conde, João Pessoa. À noite, participa de caminhada na cidade de Santa Rita. A candidata do PSTU, Rama Dantas, pela manhã, grava guia eleitoral. À noite, se reúne com a coordenação da campanha. Tássio Teixeira, do PSOL, durante o dia, cumpre agenda na cidade de Guarabia. A candidata ao Senado, pelo PP...